Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é mais um vídeo de rotina, né? Espero que vocês acompanhem esse vídeo até o final, né? Curtem muito aí, se você quer, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, aproveita e se inscreve. Todo férias no meu trabalho, né? Mas a semana foi bem agitada, bem corrida pra mim, né? Resolvendo alguns problemas, mas é isso, gente. Tchau, tchau. Olha, gente, o tanto de roupa que tem, ó, pra mim lavar, que acumulou, eu entrei de férias do trabalho, né? Aí acumulou isso tanto de roupa aqui, né? Vou estar lavando, é... E vou mostrando pra vocês passo a passo, tá? Aí, gente, eu já separei as roupas, ó. Cama... é... de cama, roupa de cama, roupa mais escura, é... roupa do meu serviço e outras roupas, né? Daí eu vou lavar tudo, né? Porque, como aconteceu um acidente com meu marido, então... Eu vivo no hospital, né? Eu vivo no hospital, né? Fazendo visita pra ele que tá internado. Então, acarretou que acumulou as coisas pra me fazer em casa, mas... Deus sabe de tudo, né? Então, bora... Lavar roupa. E aí E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.